Música 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 Carrolofa, a fita em O que é isso? O que é isso? O que o movimento? Apesu de sempre mais da fé Apesu ande Apesu ande O mano e o mano e Apesu ande Apesu ande O mano e o mano e Apesu ande Apesu ande O mano e o mano e Uuuu!